Olá, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Carola. Oi, Carola. É alegre de estar aqui comigo. Obrigada pelo convite. Eu fiz uma aula muito linda para vocês, agora de final de ano, que se chama o Doce Absoluto. O Doce Absoluto, eu pensei em duas direções. Uma delas é que o Chakra Svadistana, o segundo Chakra, é chamado Chakra Svadistana, que significa doçura. Esse é o Chakra do elemento Álvaro. Nós vamos trabalhar um pouquinho de quadrinho, de abertura de quadrinho hoje. Mas, um pouco mais limpo que isso, é que o Doce Absoluto é Krishna. Então, para quem não leu a Gita, eu aconselho vocês a lerem. E eu selecionei alguns trechos muito lindos desse livro, que fala dessa conversa de Krishna com Arjuna. Então, eu vou ler para você antes de começar com essa aula, seu momento filosófico de sempre. O primeiro trecho fala o seguinte... Eu sou o pai deste universo, sua mãe, o outorgador dos frutos de todas as ações, o antepassado e o objetivo de todo o conhecimento. Com certeza, eu sou o agente purificador homem e os dedos Rick, Sam e Arjuna. Eu sou Krishna, o doce absoluto. Eu sou a causa do aspecto onipenetrante e também sou o aspecto pessoal. Sou o mestre de todas as potências, que comanda o respeito de todos, o Senhor Marayana. Então, vamos ter uma aula para Krishna. Vamos abrir o coração com a aula de amor. Mais um pedacinho. Falando sobre Krishna, temos o que seria o Karma Yoga. Descreverei agora o Karma Yoga, o caminho da ação abnegada. Você tem o direito de executar seu dever prescrito peculiar. Porém, não tem direito a quaisquer frutos dessa ação. Você não deve agir como deseja de usufruir dos resultados do seu trabalho. E nem, pelo contrário, apegar-se a negligenciar seus deveres. Então, ele fala para a gente trabalhar com uma ação abnegada. E fazer o nosso melhor e entregar para o universo. Abre esse coração. E por último... Gente, esse livro está inteirinho, grifado. Vocês têm que ler ele. Eu já li várias vezes. Por último, Deus. Entregue todas as atividades a mim. Krishna fala para tudo o que a gente fazia, a gente entregar para ele. Deus do amor, não é? Com a compreensão de que todas as minhas ações estão sob o controle do Senhor interno. Com tal consciência. Livre-se de todo o sentido de posse e lamentação. E recorra a seu Svadharma. A seu dever natural. A fazer o seu propósito na sua vida. Então, vem dentro da nossa aula de quadril, de abertura de coração. E a Carol vai fazer aqui para a gente. Eu vou levando ela para as pasturas. E vocês seguem com a gente aqui. Carol, pode sentar aí. Sua posição de conforto. Organizando os seus ombros para trás e para baixo. Levemente feche os seus olhos. Relaxa a testa. A têmpora. As pálpebras. Relaxa dos lados. A língua na boca. Esplaga o seu maxilar. E na alimentação das mãos e pressa, a gente deixa o peito. Talvez você toque os pálpebras no seu peito. E consiga sentir o seu coração bautão. Coração generoso. Trabalhar esse amor incondicional. Esse amor universal. Atma paixão. Neste de pramantra. Om. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Dhammarama, Hare Rama. Relaxa as mãos, a gente vai dar para os homens. Vamos começar com o Bada Konasana, com a posição do trono, com os braços dos pés. Bem básica, Carol. Vamos começar com a posição do trono longa, encaixa os ombros. Procure colocar o dedão nessa parte com a almofadinha do dedão do pé, ligeiramente abrir seu pé. E o queijo fecha um pouquinho, espira. Traga uma ação interna, que você mesmo vai sentir de querer elevar os joelhos para baixo. Vamos aquecer no corpo aos poucos. Inspira, esquerda a perna direita, até a lateral. Ótimo, mantém o calcanhar mais ou menos próximo do seu perigo. Leve os braços para cima e nada. Exala, pausa a sua mão ao lado e arredonda o seu corpo para a lateral. Exala, levemente faz um giro interno dos seus braços. Se quiser mexer um pouquinho o seu pescoço, tirar, sente-se dói, se tem uma tensão. Solta lá, inala, retorna, torce agora para a sua esquerda. Eleva colocando a mão atrás, abrindo o peito, levemente o ombro vai para trás. Isso. Sentindo que está fácil, caminha com a sua mão esquerda, abra a sua cintura direita, abra um pouquinho mais. E vem, inala, cresce. Inspira, exala, retorna. E agora vem à frente, pousa a sua mão. É a primeira flexão de coluna à frente com essa abertura de quadril, que é o pai de patata. Vai pousando, isso se derramenta o braço, relaxa os ombros. Mantenha sempre esse pé, tirado um pouquinho para fora aqui. Vai te sinalizar se você continua girando sua coxa para fora. Muito bom. Solta todo o ar. Inspira, retorna. Devagar, busca a sua perna lá para baixo. Bata conasso mais de novo. Vamos lá. Só que agora o bata conasso é um pouquinho mais desafiante. A gente vai trazer esse pé abertinho e vamos fazer o corpo mais retinho a frente possível. Fecha os cotovelos, se devem. Aonde é para você estar, pescoço longo. Quem conseguir, vem até o chão. E mantenha. Espírito 1. É legal você escutar o som da sua respiração. 2. 3. 4. 5. 5. Ótimo. Inala para voltar. E solta o ar. Esquece a perna esquerda lateralmente agora. Isso. Inala o seu braço. Primeiro pensa bem nessa coma que você está estendendo. E vem lateral. Toca a lateral. Que bom. E vai sentindo internamente você mesmo. Queria girar esse quadril para fora e levar o joelho para baixo. Solta o tabular. Inspira, sobe e já vem torcendo. Começa com a mão atrás. Você vai sentindo que o seu corpo sobe e gira. Sobe e gira. Ficou fácil? Leva a mão para trás e busca a cintura. A outra casa. Isso. Leva a mão direita para trás e busca a cintura. Ótimo. Sabia que eu gosto de girar a mão e segurar a minha cisterica? Isso é bacana. Você começa de si mesmo a se autoajustar. Inspira. Exala. Volta. Inala. E vem à frente. Solta o ar para fazer a flexão da coluna. Ótimo. Leva um pouquinho para a direita. Aqui. Isso. Mantém. Nessa hora que a gente está relaxando. Procura perceber, como a Tandjali fala, o relaxamento do esforço. Trabalhar aquele esforço que às vezes é desnecessário. Coloca a tensão. Isso tem que ser colocada. Relaxa outros pontos. Solta o ar. Inspira. Retorna. E busca devagar sua perna esquerda por baixo. Outro. Último. Badakonassana. Badakonassana B. Afasta os pés. Leva os ombros encaixados. Parece fácil, mas eu achei bem desafiante esse badakonassana. A gente vai fazer uma bolinha. Trazer o topo da cabeça lá para o pé. Mais. Mais. Inspira. Essa posição. Badakonassana é a posição do trono. Uma das posições fundamentais do Dhartha Yoga. Antigamente até posição meditativa de você ficar no tempo nessa posição. Trinayama. As meditações podem ser feitas. Coluna retinha, né? Solta o lado. Inala para os fios. Isso. Junta as pernas. Segura o joelho por baixo. Vamos entrar no balasso na aberto. Vamos entrar no balasso com os joelhos afastados. Os pés unidos. E vem à frente. Vai começando a entrar na sua criança. Amém. Lindo. Essa posição. Você que está praticando em casa. Você pode fazer com os braços mais firmes. Ou você está cansado. Pode colocar o controle um pouco no chão. Às vezes você pode variar com o braço para trás. Se você preferir. Eu posso. Com o balasso na aberta. Os braços para frente. Solta o lado. Devagar. Carol vem deslizando para frente. Deita no chão de barriga para baixo. E vai girar o seu corpo para cima. Vem com o mito dorsal. Abraça as duas pernas. Faz um balacinho. Um balacinho para o outro. Vê se não dói a sucumbar. Pode fazer redondinho também. Sente. Tudo o que a gente faz no chão é bastante seguro. A gente consegue cuidar da coluna um pouco mais. Centraliza cá. E entra agora no happy day. Traz o bebê feliz. Essa é uma posição que eu gosto muito para a gente trabalhar. A abertura de quadril. E você vai sentir que a gravidade ajuda a gente. Pegar por fora o pé. E manter as canelas paralelas e os pés para cima. Sentir esse quadril abrindo. Ficamos um pouquinho mais. Ótimo. Mantenha direito com você. Pouso o pé esquerdo no chão. Talvez agora você consiga acentuar esse joelho. Mas se você começar a perder o seu quadril esquerdo. Ele levantar demais no chão. Volta. Retorna. E sua mão esquerda pode te ajudar a você balizar. Você centralizar esse quadril de volta com o chão. Muito bom. Vamos aos poucos estender a perna esquerda. Lindo. Ponta de pé. Você vai trabalhar muito mais com a ponta de pé. Toda a parte da frente da sua perna. Ótimo. Solta o arca. Inspira. Retorna. Volta. Dá uma parada aqui. É importante você perceber o quê? Se tem um lado que já está diferente do outro. Se tem um lado mais soltinho que o outro. Sempre é um quadril diferente. Questões da nossa história de corpo. Da nossa história de vida. Mantenha esquerda. Pousa direita agora. Cá. Isso. E trabalha. O biscélice. Trabalha aqui pra segurar essa perna. Eu caibra. Não estou ajustando. Às vezes dá uma caibrinha. Isso. Inspira. E vai estendendo pra pé ponta. É. E pode segurar esse quadril pra baixo. Se a gente não for muito radical. A gente vem aqui. Dá uma apertadinha. Mas ela acaba assim. A gestão de ventinho. Aí. Um. Solta o ar. Trabalha na respiração. Inala. Retorna. Último happy baby completo. Talvez aqui você sinta o seu melhor. Abrir. Já mais soltinho. Mais aquecido. Essa posição é bastante segura. Você pode fazer ela também. Às vezes com a corda. De manhã cedo. Junta as pernas. Cai pra sua. Esquerda. Apoie no chão. Vem desenrolando. Pra quatro apoios. Isso. Ok. Nesses quatro apoios. Antes da gente começar. Eu quero que vocês observem as suas mãos. Dedos afastados. Mãos com vida. Com presença. E traz um alinhamento. Talvez o dedo indicador. O dedo médio. Eu não quero uma mão sem vida. Meio xoxinha. Põe a sessão nessa mão. Não se atravar o seu cotovelo. Levemente solta o seu cotovelo. E as covinhas do seu cotovelo. Estão olhando uma pra outra. Cristíliaca alinhada. Jovem com a Cristíliaca. Leva a perna direita. Leva pra trás. Inala. Cresce. Um. Um. Levemente. O gírio da sua Cristíliaca pra baixo. No seguramento. Ombigo pra dentro. Costela se fecha. Retorce flex. Excelente. A gente vai trazer cinco vezes o nosso joelho. O nosso tríceps bem aberto. Tem que trazer ele alto. Sem pressa. Vem Carol. E vem. Um. Exato. Inspira. Dois. Solta. Inspira. Três. Volta. Inspira. Inspira. Quatro. Volta. Inspira. Quatro. Cinco. Fica. Pouso. Pé pra fora da mão. Ok? Se você tem dor no joelho nessa hora. De repente você pode dobrar o seu corpo. O tapetinho atrás pra colocar um paninho. Porque as vezes o joelho fica um pouco avançado. Se não. Ok. Carol vem despedindo seu joelho um pouquinho pra trás. Ótimo. E essa posição não é uma posição clássica do Hatha Yoga. Ela é um pouco mais contemporânea. Vamos girar agora esse pé pra fora do tapete. Isso. Talvez você vá com o antebraço pro chão. Pro outro. Ficamos aqui. Inspira. Enraiz o dedo pro pé. Aí, Carol. Mantém. Solta o ar embaixo. Inhalta. Subir. Leva sua mão direita na coxa. Faz um giro. Isso. Não tem esse pé enraizado. Aí. Gira. É uma torção chamada twister monkey. Então, a gente faz um giro. Se tiver fácil. Se você quiser se tentar progredir. Pode flexionar sua perna por trás. Tentar pegar com a sua mão. Se não souber. E acentuar essa torção. Lindo. É uma posição muito legal de trabalhar tantas coisas aqui. A gente. A gente dá o longo. Patrícia. A gente faz o giro da coxa. A torção. A gente abre o quadril. Solta o arca. Desfaz. Desfaz. Vem. Tira pra dentro. Leva a perna estendida atrás. Volta. Estendido. E cai. Pris. Aqui do lado esquerdo. Isso. Pris. Pris. É uma posição que a gente dá a nossa aula de hoje. Né? Esse Deus lindo. Então, você cai com a perna direita lá pra fora do tapetinho. E mais uma vez. Você olha pelo seu ombro lá pra trás. Vamos. Ficamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inala. Traz a perna. Exato. Pousa. Muito bom. Vamos tudo com a esquerda. Estende a esquerda atrás. Isso. O cara faz o giro bem até a perna aqui. Isso. Muito bom. Cinco vezes. Joelho no tríceps. Vem. Pum aberto. E volta. Em dois. Soltou. Vem. Três. Devagar. E vem. Quatro. Vem. Vem. Cinco. E ficou. Pousa pra fora da mão. É aquela hora da gente dar uma paradinha e ver como tá o seu joelho. Se você se sentir amassadinho, gira o tapete ou põe uma toalhinha. Se não, vem cá. Desliza pra trás. Ótimo. Um. Sente enraizar sua perna pra baixo e pra frente. E gira agora o seu pé pra fora. Caminha com o antebraço. E com o outro. As vezes a gente não consegue caminhar com os dois. Então, as vezes a gente caminha só com o antebraço. O outro não consegue. Se você não consegue, você pode deixar os dois braços estendidos. E aos poucos, se você vai respirando, a gente vai conseguindo trazer os dois pro chão. Não tente ser dançado nunca. Solta o ar em baixo. E inspira só. Ok. Vamos levar a mão esquerda pra dentro da coxa e girar. Tenta fazer, nessa hora, Carol tá pra lá, um giro com a sua mão. Tenta sentir que sua mão ajuda a soltar a face. Ajuda o músculo a fazer a espiral externa. Muito bom. Se der, flexiona a perna de trás. Busca seu pé. E abre o peito um pouquinho mais. Toda essa parte anterior do ombro é muito trabalhada nessa posição do macaco torcido. E vai preparar a gente pra nossa posição picposa linda de hoje. Solta o ar. Inaba. Retorna a mão. O pé gira. Vem pra dentro. Mas a perna vai estendê-lo lá pra trás, sem pousar. A gente estende e ela cai em caixa lá pra direita. E eu olho pelo meu ombro direito e lá pra trás. Nesse momento, você vai sentir o seu oblico direito trabalhando na contração. O seu lado esquerdo trabalhando na extensão. Se tá fácil, esse pé pode ir caminhando. Então, tudo você pode regular. Uma posição, ela pode se tornar muito simples ou mais complexa. Depende de como você vai aprofundando. E a respiração faz a tua posição ficar muito mais poderosa ou muito mais relaxante. Solta o ar. Inspira, traz a perna. Pousa. Muito bom. Se nesse momento você está um pouco cansado, você pode tomar em balastas. Só mostra o balastas contra a gente, cá. Ou, se você quiser ficar um pouquinho aí. Se tá tudo bem, a energia tá legal, pode ficar com quatro apoios. E vem cá pro alto muca. Eita! Essa é a posição. Que um dia, na minha vida, eu falei que podia relaxar, né Carol? Mas tem muita coisa pra trabalhar nessa posição. A gente até relaxa depois de um tempo. Mas nunca a gente perde a presença das mãos e dos pés. Ela tem muito enraizamento. Ela tem presença na hora que você apoia a mão até chegar no pé. E isso tudo é um caminho só. Levemente, as axicas querem direção aos seus joelhos. Os seus pés estão na linha do quadril. E o calcanhar ligeiramente pra fora. Você vai sentir que os seus riscos querem se separar. Leve-a lá pra trás em a encafada da nuca. E cresce. Isso. Isso. Isso se chama bandicular. É um alongamento da sua perna. Uma espreguição da sua perna. Curte. Flexiona pro mesmo inútil. E depois, gira o seu quadril. Abre pro running heart. Mel no coração. Lá de trás, a gente vem nesse giro aberto. Pra colocar o pé direito pro pano esquerdo. Pousar direito devagar. Aí. Nesse momento, quero um Raja Capopasana bem suave. Pode deixar o seu calcanhar mais pertinho do seu osso público. Dá uma checada no seu pé atrás. Se ele não tá com o calcanhar caído. E os braços mais pra frente nesse momento. Essa é a nossa posição. Tem que pousar. A gente vai trabalhar um pouquinho mais pra aprofundar. Nesse momento. Só percebe que você não tá caindo no seu corpo. Procura trazer ele bem alinhado. Peito aberto. Inspira. Caminha com a sua mão no chão. Uma mão sobre a outra. Pesta no chão. A tendência é a gente cair pra direita. Então você vai resistir. De levar o topo da coxa esquerda pro chão. O umbigo pra baixo. E conversa muito com que posição? Com o maraconasta que a gente fez também. Muito bom. Mantemos. Quem tá em casa e quer um ajustinho. Pede pro filho, pro marido, pra esposa. Fazer um ajustinho aqui. Pra não cair pra direita. Só levemente segurar aqui pra esquerda. Muito bom. E a saída dela? Torca o dedinho do pé atrás e esquerda no chão. Os braços estendem. E você ganha uma altura. Vou fazer com a Carol que eu adoro essa saída. Ela faz um pouquinho de força. Eu adoro o trabalho de força. E estende. Tira a perna do chão. Leva lá pra trás. E pousa. Aí. Solta um pouco o ar. Se cansou, pode ficar com o outro apoio. Tá? Pra respirar um pouquinho. Se tá ok, vamos continuar daqui. Estende a perna esquerda atrás. Isso. Flexiona essa perna. E entra no running heart. A cabeça não vai entrar mesmo. Se você quer ver o céu, você quer ver o teto. Inhala. Exala atrás desse bom giro até tocar o seu punho direito. Vamos organizando. Nunca a gente entra direto no asma. O asma tem momentos. Tem a entrada, a permanência, a saída. Tudo isso é muito importante. A gente tá nesse momento construindo, organizando. Checa seu pé atrás. Alonga a coluna. Evita de você desmoronar pra esquerda. E aos poucos eu venho pro chão. Uma mão sobre a outra. E testa. Encontra as mãos. Essa hora dá uma vontadezinha de relaxar o corpo e cair pra esquerda. E a hora que a gente levemente tem que ou nós mesmos fazermos um alto ajuste de segurar. A cresceria, porque a direita tá puxando. A coxa direita tá puxando. Alguém pode dar aqui. Só lembrar você de manter. Muito bom. Pé direito ativo no chão. Mão firme. Inspiro, cresço. Abra o peito. E vamos pra encampada. Uma boa inalação. E vem. Inspira. Exala. Pousa. Solta a cabeça. Olha a frente. E caminha o salto, como você preferir, além do peito. Exala. Cresce e inspira. E itabasana. E itabasana. Caraca de si, você pode ficar de frente, fazer umas posições de frente. Vamos lá. Então lembra essa posição. Atenção. Leve os braços para o céu. Sente que você não perde o contato dos seus dedos do pé no chão. Toca sua mão direita na coxa direita. Doce. 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 Não deixa de ser uma posição desafiante de equilíbrio. Sua base está toda modificada. Então, além dessas cruz todas, a gente está no equilíbrio totalmente assimétrico. Leve os braços para cima. Toca a coxa esquerda. E entra na meia mão suave. Não requebra o quadril. Tenta manter esse alinhamento. Quem vai é a mão aos pouquinhos. Isso. Mão esquerda pega a punha direita. Você pode trazer aqui a mão no drago. Leva a perna direita por trás. E olha para a sua mão. E alonga toda a lateral direita. Sua base dos seus lados. Você pode sorrir. Você está fazendo sua prática de yoga. Solta o ar. E inabra a torna. Que bom. Essa lotinha é... Eu sei. Essa lotinha. Está mais incrível nela. Lotinha do tapete de campo. Vamos fazer juntos na entradinha. Com a perna direita para trás. Braços longos. Leva o seu pé direito. Entra no seu triconasca. Calcanhar com o arco do pé. Mais clássico. Calcanhar com o calcanhar. Um pouquinho mais suave. O que a gente quer nessa posição hoje? Esse quadril. Esse quadril. Esse quadril. Inspira e cresce. Triconasca em uma posição ascendente. Você não se joga na perna lá embaixo. Você quer crescer. Mas eu vou dar uma pitadinha aqui. Vou colocar uma pimenta para a Carol. Carol tira sua mão de base. Vai levar para frente na linha do coração. Ficamos. Um. Dois. Três. Quatro. Isso aqui é muito fino. Isso é com o tamanho da Carol. Eu já tinha desistido. Cinco. Ele desce. Inspira. Sobe. Braços longos. Tenha as paralelas. Gira o pé esquerdo. E primeiro entra em uma boa extensão. Exala na perna. Aí. Temos esse quadril aberto. Perceba aqui. Se eu estou observando a mão da Carol. Ela está suave. A gente não tem que se jogar nessa posição. E se apoiar no calcanhar, na cadena. Levemente agora na linha do coração. Que eu adoro esse braço esquerdo na linha do coração. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Solta o ar embaixo. E vem. Inspira. Sobe. Pés paralelos. Relaxa os braços. Gente. Yoga. Não precisa correria. Sentiu que tem palpitação. A gente fez uma posição intensa. Dá para relaxar um pouquinho aqui. Fechar os olhos. Se você sente que o seu coração está palpitando muito rápido. Simplesmente inale. Leve. Nas alas são mais profundas. Escuta. O seu som interno. Escuta. O seu som interno. Vem junto. Vem junto. Pontinha do tapete. A gente vai fazer uma saudação B com variação. Tá? Uma variação que a intenção é a abertura de quadril. Então. Começamos a B com o Muto Katasma. Inspira. Solta o braço. Exala. 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 Imala. Cresce. Mão no chão para caminhar ao soltar. Desce com os cem joelhos. Inspira. Exala. Vem direita à frente. Se utilizando o guerreiro 1. Pé atrás. Fica no chão. Pé da frente também. Já observa o seu alinhamento. Inala. Sobe para o guerreiro 1. Respira. Um. Esse guerreiro é bem de frente. Dois. Três. Muito bom. Quatro. Um. Cinco. Abre para o dois. E... Expira. Abre para o dois. Umbego para dentro. Cox para dentro. Não deixe o seu corpo vir muito à frente. Mantenha a sua coluna perpendicular ao chão. Dá uma olhadinha se o seu joelho caiu. Sente a espiral externa do seu coche. Dá uma chica no seu braço trás. E pousa sua alinhamento e sua mão na coxa. Arredonda. Guerreiro da paz. Isso. Solta o ar. Inspira. Mão para o chão. Passo a perna para trás. Desce a chaturanga. Inviável. Deito. Inspira. Exala atrás. Faz o pé esquerdo. Deixa o direito ou atrás. Pausado. Guerreiro a gente tem esses pés pausados. Sente o alinhamento ok. Sobe numa inalação. Tenta manter o giro da sua coxa direita para dentro. Esse guerreiro ao meu lado. Esse guerreiro está direitinho para dentro. Dois. Dois. Três. Eu acho que tem mais difícil do que dois. Quatro. Cinco. Um. E vem. Dois. Abre. O que que é o meu favorito. É muito comum a gente soltar o abdômen. Porque ele é meio relaxante nessa posição do abdômen. Mantenha ó. Esse udia na banda. O umbigo para dentro. Dá uma selada. As costelas para dentro e para cima. E é comum a gente dar uma quebradinha aqui. Tenta. Reajustar. Essa báscula. Certinho Carol. O olhar suave. Não franze a testa. Os lábios também adocicados. E toca a mão atrás. Não empurra a perna. Só toca. Entra no guerreiro da baixa. Entregue a do braço. A próxima. Solta todo o ar atrás. Inspira. Mãos para o chão. Passa a perna para trás. Te atranca com os seus joelhos. Inala o creme. Exato atrás. Ficamos agora as cinco respirações. O trígito de Dodonuka é para o umbigo. Na abintiaca. Para o umbigo. O trígito de Dodonuka. É legal que você pode se observar e fazer esse exercício do Dodonuka. As suas pernas na linha do quadril. Os seus calcanhares. Levemente para fora. Olha a frente. Caminha o salto. Inspira. Abre o peito. Exala. Exala. Queijo da canela. Deixe as pernas. Inspira sobre os braços. Mão na cintura. Não estende a perna. Pontinha de pé. Vamos descer em bagaio. E desce de bagaio. Mão nas coxas. Organize os ombros. Preste deus nos limites do aumento. Você pode colocar o calcanhar no chão. Descer como assim as mãos. Para você não cair. Primeiro que você é mais fácil. E estende as pernas à frente. Muito bom. Gente. Dandasana é uma posição incrível. Vocês precisam concurtir posições simples. Dandasana é uma posição que se você não trabalhar suas banjas. Parece que está tudo bem. Aqui na frente você está arredondado. Um abraço. Então ela começa. Com uma banda. A região do perímetro. Do ânus ativa e para cima. Um dia na banda. De fechar as costelas. Com o dedo da coluna. Levemente o queijo fechado. Vamos abrir o queijo. Vamos abrir a cabeça. Para uma coluna longa. Com o queijo levemente fechado. As mãos ao lado do corpo. E mantém. Respire cinco. Ombros para trás. Encaixados. Para baixo. Inspire e cresce. Exala bem à frente. Você pode pegar o dedão do pé. Você pode pegar em cima do pé. Na lateral. Na canela. Se não pega nada disso. Põe a mão onde dá. Mas mantém a coluna longa. Não deixa redondo. O ombro não está amigo da orelha. Que é para trás. Então. Consegue com um ajuste que você mantenha. O trapézio relaxado. Se está fácil. Ou caminhando com cada respiração. Se está fácil. Ou caminhando com cada respiração. com o pé mais profundo. Descolta os butos. Lá. Mas para baixo. Descansa. E vai subindo com a inspiração. bem devagar, bem devagar, ótimo, trazemos a perna direita, já não se achar assim, o que é esse pé bem ativo na coxa interna, existe uma ação desse pé, ele não está dormindo, eu vou até fazer com a perna para vocês verem bem, existe uma ação, o calcanhar mais pertinho do osso público, outra coisa bem bacana que eu gosto, cada vez eu faço, eu trabalho mais nisso, é você na respiração se concentrar, inala, solta todo o ar e traz a perna numa inspiração, daí você já está coladinho, quanto mais consciente, você precisa de pouco ajuste, se a gente faz isso aqui, você perdeu toda ação possível do seu transverso, então se possível, você vai fazer cada vez mais sozinho, se cai aqui, tudo bem, aí você afirma um caminhozinho, a posição é bem de frente, mão na cintura, me inspira, exala meu queixo para a canela, talvez eu pegue meu pé e ficamos um, dois, três, já não, joelhos, sicha, cabeça, a cabeça perto do joelho, um, quatro, cinco, vamos sair com a elegância, inala, cresce, solta o ar aqui, olha a pontinha do seu nariz, e inspira, retoma, muito bom, a mesma perna direita, pega o seu pé direito, dá uma pequena balançadinha, e vamos encaixar o melhor que a gente consegue, sem puxar, tenta trazer o pé nesse apoio, e coloca o seu meio lótus, o cílio na sua coxa, muito bom, a mão direita vem por trás, e lá no começo da aula, a gente tenta pegar a cintura, se der, eu pego o pé ou mantenho segurando a cintura, o que você conseguiu hoje, e vai cantar nesse barra, nesse enlace, e nesse meio lótus, vira frente, adha, vada, parma, pasti, mutanasma, meu nome enorme dessa posição, ficamos, um, dois, três, quatro, cinco, dez, cinco, dez, de novo, com elegância e mal, exa, inspira, vamos pegar essa perna direita, e dar uma balançadinha nela, essa posição, elas estão indo lá, se você pode balançar um pouquinho, se você quiser, trazê-la mais pertinho de você, e eu gosto bastante, de fazê-la curtinho, nesse arco do pé, colocar no cotovelo, deixá-la pertinho, eu posso aqui balançar, ou até segurar, quem trabalha muito corrida, escalarinha, caminhadas, às vezes tem um pouco do perifórter, encontra aí, essa posição é super boa, para alongar toda essa parte da musculatura, a perna de baixo, vai flexionar, aqui na frente, e a gente vai tentar colocar uma perna sobre a outra, em Agni Standasana, isso, eu e a Carol temos uma placa no pé, a gente não avisou, nós duas temos placa no pé, essas posições para a gente, são bem desafiantes do nosso pé, e o Yoga vai, devagarzinho, ajudando a liberar, o que você vai olhar de cima, é que a gente tem um triângulo, mais ou menos, que se forma, tá? Inala, exala bem a frente, talvez, como no comecinho da aula, um pedaço, talvez eu coloque o meu queixo na minha mão, se a pessoa tem muita facilidade, muito junto, se está com muita dificuldade, só a mão aqui pertinho, mas mantém a coluna longa, muitas variedades para a nossa fogueira, o Agni Standasana, isso, e sente essa abertura do seu quadril, principalmente nesse momento, o seu quadril direito, bem desenhando, isso, vamos ser bastante gentil com essa perna, que trabalhou bastante, e sente, se quiser solta um pouquinho, trabalhamos toda a direita, agora a gente vem com a esquerda, ó, vamos organizar o nosso Tandasana, e aquela peca de tentar vir na respiração, solta todo o ar, e inspira, vem, e aí eu posso ajustar um pouquinho mais, traz bem o seu tronco de frente para a sua perna, inala, exala bem, talvez eu pegue o pé, talvez eu pegue o pé, eu ativo no braço, e, dois, três, muito bom, Carol, respira na posição, quatro, cinco, e, inala, desce, desce, solta o ar, e, respira, reflete, vamos buscar o seu pé, muita gente puxa o pé, que eu tenho receio, se a gente puxa o pé muito forte, você pode acabar machucando um pouquinho os seus ligamentos, eu gosto muito mais de segurar o pé para baixo, e sentir que o quadril, ele vai soltando, não é uma aula só gente, a gente vai soltando esse quadril na nossa filha, e tenta colocar com gentileza o seu pé no topo da coxa, com o tempo, a gente começa a ver a soma do pé, tá? e se o cara vê se o pé é mais difícil, o cara não, né? vamos lá, braço esquerdo por trás, se der, se não der para pegar ele, se a gente não pega, isso é muito importante a gente sentir o nosso glútex conversar com o nosso corpo com a prática toda, inala, exato, sol, mantém, a saída segurando o pé, inala, cresce, sol, lá, inspira, retala, não é problema, foi bom Carol, mesmo com o pé, uma alimentação, né? a gente está agora, na perna esquerda, né? que eu estou aqui com o espelho com a direita, vamos fazer um pouquinho do balanço do nosso bebê, indo lá, essa é uma posição que pode ter esse movimento, e esse movimento não é só para trás, ele é para o lado também, ele é para cima e para baixo, quem já quiser colocar o pé atrás da cabeça, trabalha lá na frente essa posição, eu adoro, encaixa o seu pé, abraça, fica, o que é legal você perceber, que quando tem, o seu joelho está pertinho no seu ombro, isso vai acontecendo com o tempo de você trabalhar com você, às vezes não é só o quadril, tem toda essa parte de trás da musculatura, flexiona a perna de baixo, ela não é uma flexão que o seu calcanhar vem para você, o calcanhar fica lá na frente, na borda do ombro, no custo do tarpetinho, ela fica paralela, ela fica um pouquinho mais para frente, é difícil, é difícil, e eu sei, essa posição, é uma posição que a gente pode começar a aula, quando a gente começa a aula com ela aqui, que não está aquecida, ela é difícil mesmo, ela aparece, aparece assim né, simples, ela tem essa, vamos ver se está prevendo um pouco para frente, para os homens, essa aula de quadril, é bastante desafiante, normalmente, normalmente as mulheres, você tem o quadril mais solto, tá, pela constituição mesmo do quadril da mulher, então para os homens, às vezes a posição, aqui que a gente está agora, ela é muito difícil, que os homens às vezes deixam aqui, você pode colocar, se quiser, uma almofada, entre os seus joelhos, seu pé, isso vai te ajudar também, para dar uma pequena relaxada, e volta devagar, e desfaz, solta um pouquinho a pé, solta o pé, bom, flexiona suas pernas, vamos fazer o contrário, quando a gente vai subir, em malasca, toda vez a gente desce em malasca, então vem um pouquinho para frente, e vamos subir, ai, muito bom, pontinha da frente, essa posição que a gente vai entrar, a Carol adora, eita, é o pombo real, Raja real, capotasma, capopomba, posição do pombo real, ele tem o peito estufado, aperto, então, tenta abrir o peito, o coração, a gente trabalhou bastante já isso hoje, porque tem um pouquinho desse quadril, vamos fazer só uma passagem, da outra boca, inala os seus braços, pé, exala, abre o peito, inspira, caminho salta, descemos, chadranga, inala, exala, se quiser tomar um pouquinho de impulso, pode até levar a pé lá para trás, recapada, pode até abrir a perna se você quiser, a gente vai de novo entrar no Raja Capotasma, aqui a frente, tá, só que agora a gente vai aprofundar, a gente abriu bastante esse quadril, então, o que que é importante nessa posição, que você tenha o seu quadril alinhado, que ele não caia nesse momento para a sua direita, se está difícil para você, você pode colocar um bloco, um apoio, tá, é importante que o seu pé atrás tenha um alinhamento com a sua perna, isso é bem importante. E as aliações possíveis, que são muito lindas, você pode flexionar o seu pé para trás, e entrar na sua posição, buscando o seu pé, talvez nesse momento soque uma mão, você pode segurar o seu pé, percebe que nesse momento, o corpo da Carol, ela continua com a intenção de estar na frente, que é bastante desafiante, ou você pode também aprofundar a posição, e entrar no seu palmo real, e variações mais lindas ainda, mais profundas né, leva se quiser, uma mão com a outra Carol, isso, aí, e respira, essa posição tem variações dificílimas, que eu não consigo, Carol também não, que é você com as duas mãos, quem tiver em casa consegue, buscar o seu pé, e colocar a sua cabeça no pé, essa é uma variação, porque tem muita extensão, e muito quadril também, desfasca, mão no chão, isso, pode colocar, se quiser um pouquinho, a mão sobre a outra, e descansa levemente, antes de subir, quem a gente quer fazer, essa posição, de uma forma mais avançada, é legal começar com essa base, essa base, aonde o seu quadril, está bem alinhado, com a crista lírica, apontada para o chão, o umbigo para o chão, e soltando esse quadril, cada vez mais, tá, isso é bem importante, a gente começa a amar, as posições simples, para fazer as variações, mais avançadas, devagar, que elas vão sair, com posição, vá para o bambucca, para o coletinho do pé atrás, e alonga, estende, volta, perna, ótimo, do outro lado, esteja esquerda, lá em cima, se você quiser, também flexionar, e abrir e girar, para você ganhar um pequeno impulso, ou não, você pode simplesmente, vir com a perna, uma coisa, que eu também não falei, que é bacana, esse pé, mais pertinho, é mais fácil, se você tem uma facilidade, uma posição, você pode com o tempo, e deixando essa canela, para lá, e ela agora, com tanto medo, é uma variação, mais intensa também, tá, isso já deixa a posição, muito mais difícil, os braços aqui, o dedo aqui na frente, já também aprofundam a posição, tá, sente isso, que você está em casa, sempre que eu faço a big pose, quem faz minha aula, quem não faz, eu gosto de dar um tempo maior, na posição final, você brincar com as variações, né, empenha aos poucos, Carol, com a sua variação preferida, você pode flexionar a sua perna, e é legal ficar um pouquinho, então, ela não pegou o braço ainda, esse encaixe no cotovelo, você se autoajusta, você leva o seu peito a frente, existe sempre um lado mais fácil, que o outro, isso, perfeito, respira, vai, tem muita coisa em jogo aqui, uma coluna estendendo, uma perna toda também alongando a frente, um quadríceps, ao quadril, o ombro, é uma posição que tem muitos detalhes, com a mão desfaz, descansa um pouquinho, uma mão sobre a ombro, isso, marcha, e volta, joelhos juntos, no chão, já começamos a apoiar, a condensar, com uma laça fechadinha, e estende, agora, os braços à frente, a gente fez toda uma abertura de quadril, então, quando a gente trabalha, em tomar posição, no finalzinho da prática, a gente começa o quê? a compensar, a fazer justamente, uma ação ao contrário, a gente está fechando o quadril, já com os joelhos juntinhos, volta, senta Carol, pode até sentar de frente, a gente pode sentar juntas, os dedos para frente, deixa eu ficar aqui com você, cruzamos a perna direita, então, se quiseres conseguir, você tem a laçar, e cai para a esquerda, olha para a sua direita, percebe que a gente está girando agora, toda a ação, a gente está girando para dentro, não é? Inspira agora, descruza, vou fazer uma variação, sem cruzar para vocês, que não conseguem, cruzar tanto, eu deixo o pé aqui, esse modelo, e vou cair, ele meio abertinho, tudo bem, vou cair aqui na frente, tá? Isso também te ajudou, a compensar, a gerar o quadril para dentro, olha para o outro lado, volta, respira, descruza, volta, vamos sentar em uma posição de conforto, talvez para você, seja um sukhasana, seja um meio lótus, algumas das pessoas gostam de sentar no bolso, o seu conforto para esse momento, a gente vai começar agora, um trabalho de respiração, de resfriamento, para entrar no chá máximo, você que está em casa, eu gosto muito de você, você se prepare para esse momento, então de repente, você pode colocar uma música especial para você, um cheirinho no seu ambiente, quem tem aqueles pílulos de olhos, você pode fazer também colocar, se tiver frio, você põe uma montinha, uma meia no pé, porque toda essa parte que a gente vai começar, agora eu a respiro, então deixa já o seu kitzinho, tá bom? A gente vai fazer uma respiração simples, vai depois fazer o chá máximo, queria dizer para vocês uma coisa que é muito importante, toda aula do trabalho, que é um pouquinho de filosofia, quem faz a minha aula sempre, então eu recomendo aqui nas férias, além de você, por exemplo, estar fazendo, às vezes, uma prática física de asmas, também tire um tempo para você meditar, fazer exercícios de respiração, ler, né? O Ghyana Yoga, a Yoga do conhecimento, tire um tempo para ler também as escrituras, os chastras, os textos sagrados, e mais uma vez eu deixo minha dica dela, com essa aula, o Bhagavad Gita, para quem está nos assistindo, tem muitos livros incríveis, esse foi o tema da nossa aula de hoje, a Ghyta, ele é considerado um dos livros mais livros do mundo, como a Bíblia, imagina que os indianos lê, tem tanto indiano aqui no país, né? Então, é um dos livros mais livros, mas é uma preciosidade, um livro de cabeceira, e às vezes você pega um trecho, e você lê até sem ter, e no todo o livro, e aquilo bate forte, é um livro muito profundo, e que fique para nós a mensagem hoje, que é a gente ter as nossas ações no Yoga, aos seus devotados, aos seus que você faça, entregando todo aquele filtro. Então, Carol fez uma aula linda, e daqui na cabeça dela, ela quer entregar essa ação, para uma pessoa, para uma causa, para Deus, para o universo, e assim, é o caminho do Yoga, a gente tem que, não se apegar às coisas, a gente se apega a uma posição, parece que ela deixa ele acontecer, no dia seguinte, então, que ele é, deixa que o universo, ele é abundante, ele é próspero, ele vai te trazer sempre, muito mais, a gente não se apega, a gente não faz raga, raga é o apego, ok? para fazer um exercício de respiração, bem simples, eu quero fazer as nossas mãos para o coração, hoje, já que a gente fez uma aula para o Deus do Amor, talvez você em casa, ao tocar o seu coração, sinta a palpitação, desse músculo incansável, que não para um segundo, para os antecedores, entre em sintonia, com esse toque, com essa temperatura, com esse calor, e mantendo, como se fossem mãos virtuais, você vai relaxar as mãos, mas como se você continuar, se carregando, as batidas do seu coração, pode continuar, observando, na intercepção profunda, o seu coração batendo, com o seu coração, e inspiramos, em 3 tempos, exalte, e expira, 1, 2, 3, e expira, Exalem 1, 2, 3, 4, mais uma, bem, mais 3, exalem os pés. Se estiver fácil, faça 4 a 8 ou até 5 para 10. Sem se mexer muito para terminar o seu último ciclo, longo de exalação. Vá se deitando para a Shavasana. Isso não precisa ter nenhuma peça, é suave, é gentil, é respeitoso com o seu corpo. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto